Alô galera de Arambaré, turma do Rio Grande do Sul, aqui é Michel Teló, estou aqui para convidar todos vocês dia 25 de fevereiro, vai ter um super show no carnaval no estádio Zeca Lemos, estou esperando vocês lá, um beijão, valeu turma! Música Pessoal, viemos também fazer um chamado aqui a todos os produtores de tapes, de arroz e de soja, por dia 16, 17 e 18 de fevereiro de 2017, para convidar vocês para a 27ª abertura oficial da colheita do arroz Esse ano será realizado em Cachoeirinha, na sede do Irga, lá na estação do Irga, e cujos assuntos que serão tratados lá estão muito focados no arroz e também na soja, nessa integração que vem dando certo Então eu quero convidar os produtores todos aqui que estão nos ouvindo, nos escutando, por dia 16, 17 e 18, abertura, 27ª abertura oficial da colheita do arroz em Cachoeirinha Dizer que os contatos podem ser dados para o sindicato rural, ali com o Anderson e com o Daniel Salatti Os contatos com eles e o número de contatos deles lá é o 372-1324 Todos que quiserem se inscrever, se inscrevam com eles que vai ter ônibus grátis para todo mundo ir Então quanto mais pessoas, mais produtores nós tivermos para ir nesse encontro, melhor vai ser para os produtores poderem ver todas as tecnologias novas que o Irga vem apresentando Que a lavoura de arroz precisa e todas as ferramentas de tecnologia que temos para a safra que vem Música Música